E ai Quem usa o Betfair tá ligado Você sabe que de metas e investimentos eu entendo né Pronto Fala galera, quem tá falando é o Miguel Dá um like, se inscreva no canal Hoje é mais um ataque e hack Pra nosso querido Roblox Pelo amor de Deus Todo dia tem ataque e hack E todo dia dá o mesmo hack Os hacks que mais tá fazendo o ataque e hack até agora É o Coltac do meu 93 E a Pocoloco hack A Pocoloco hack é a mãe mentirosa A mãe mentirosa A gente fica lá esperando Querendo perder nossa conta Ela vem no hacke Que merda 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 Nenhuma Eu sou o rei do cangaço Olha Eu sou o rei do cangaço Do nada Ai meu Deus Ai meu Deus Não consegue nem mais descansar A gente fica lá fazendo assuntos de boa Então aí vai aparecer Tipo Jena nova hack Vai atacar o dia 40 mil de dezembro de 2000 e mil Ai ai O que que nós pode fazer? Nada Simplesmente nada Olha Simplesmente nada Ela pode vir e raquear a nossa conta e acabou Simplesmente acabou Ai gente Olha eu sou muito boa nesse jogo Olha Sorri do cangaço Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Vai tomar tiro Cadê mano? Cadê? Vai tomar tiro Vai tomar tiro Cadê o pessoal? Eita poxa Me temo Falei que eu sou o rei desse jogo Enfim Os ataques aqui Já são lindos longe demais E também Foi reservado Que o Roblox Ele não vai acabar amanhã Mas aqui teve outro ataque hacker Adivinha de quem? Da mesma hacker Eita poxa Droguita Olha o Bob Esponja Olha o Bob Esponja E peldemo nossa conta O que é isso? 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 Muito demais Eu tenho mais de mil Ataxas A gente tem que parar logo isso A gente aqui é time Miguel Game Muscle Aqui não passa nada Apenas os meus inscritos A gente tem que parar logo isso Mas aqui a gente tem que parar logo isso Senão acabou o Roblox O meu universo como é hoje Um dia foi só uma ideia Enfim Obrigada por assistir o vídeo E tchau E antes de você sair desse vídeo Comenta como foi o ataque hack Que você achou que ia acontecer Eu sempre achei que todos os ataques hacks iam acontecer Enfim Tchau E quem E quem não dá o like foi morrer por Bob Esponja Bob Esponja Calça cadrada Tchau Até o próximo vídeo